Fala galera, Vagabos aqui, manos, e nesse vídeo mostrando como que você completa a missão para coletar e instalar um bloqueador do lado de fora da base da OI em uma única partida. Bom, se você quiser ajudar o canal também, né, colocando a tag Vagabito na loja, eu ia ficar muito feliz com esse apoio, tá? Enfim, manos, pra você coletar, então, você tem que visitar o Lago da Preguiça, tá? Bem na frente ali da cidade, como dá pra ver, vocês vão encontrar essa maleta preta, tá? Então você coleta e depois você vai até o Complexo da Colheita, que ali você vai encontrar, mano, os três locais diferentes aí para estar instalando esse bloqueador. Um deles fica na frente da Casa Branca, tá? Ali do lado da casinha de cachorro, como dá pra ver. Outro local pra você instalar fica do lado aqui daquele pequeno moinho, né, bem do lado do galpão principal, que é a base aí da OI. E também tem o terceiro local que fica bem ali na frente do galpão, onde tem uma pequena plantaçãozinha, vocês podem encontrar um local para estar instalando também. Então primeiro, né, você coleta lá no Lago da Preguiça e depois visita, né, o Complexo da Colheita, que você faz a missão bem de boas, tá? Então é isso, mano, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou e de alguma forma te ajudou, deixa o likezão porque me ajuda muito também. E se você quiser apoiar o canal, né, colocando a tag Vagabito, eu ia ficar muito feliz com isso. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui! Tchau, tchau, tchau!